José do Egito Você foi vendido pelos próprios irmãos? Acabei vindo parar aqui José consegue um aliado e ganha a confiança de seu dono Mas é a paixão por Zenate que lhe dá forças Graças a você eu tô vivo Um amor proibido que vai enfrentar a dor da separação Não podemos mais nos ver Nunca mais, José Hoje, não perca José do Egito Um amor proibido que vai enfrentar